Você quer acabar de vez com o seu pochete? Quer parar de ver sua barriga dobrando por cima da calcinha? Eu vou te ensinar uma receita que você vai começar hoje e já ter resultado hoje porque você precisa ter mais bactérias boas trabalhando a seu favor no seu intestino. Isso vai trazer pra você o emagrecimento definitivo. Mas antes disso, já curta e compartilha esse vídeo porque ele pode salvar vidas. Um dos passos pra reduzir a barriga é tratar a desbiose. Eu quero que você faça um teste. Você vai pegar uma maçã e comer. Se logo depois que você comer essa maçã, você sentir o aumento da sua fome, uma sensação de vazio, um buraco no estômago, é porque você tem mais bactérias e fungos ruins. A maçã, ela possui um açúcar que os fungos adoram. E eles fermentam essa substância, gerando esse desconforto. Ou seja, quanto mais fungos, mais esse sintoma aparece. Quer emagrecer sem fazer dieta, sem sofrer? Eu quero que você pratique agora essa receita que eu vou colocar aqui embaixo. Um pouquinho de gengibre em um pouquinho de água. Mistura. Aí você vem com um potente. Um potente vinagre de maçã orgânico que vai diminuir a vontade de doce, vai aumentar as bactérias boas do seu intestino e com um potente anti-inflamatório que é a cúrcuma ou a safrã. Você vem aqui, ó, com um pouquinho, uma pontinha de uma colher. Uma colherzinha de café. Mistura e toma isso todos os dias. Ok. 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 Ok.